Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Xande, no vídeo de hoje eu tô aqui trazendo o unboxing do meu novo dispositivo que como você já viu ali é um Redmi Note 8 Pro, não precisa de suspense, é claro né? E esse dispositivo eu adquiri pela faixa dos 1490, eu sei que importado sai muito mais barato né? Dependendo de onde você comprar, eu preferi comprar numa loja aqui da região que a garantia já era de um ano da loja e tudo mais aí é questão de opções certo? E é um celular intermediário que possui um desempenho relativamente grande para um celular intermediário tá? Ele bate até em alguns topos de linha, mas é lógico né? Dentro das suas limitações, um celular que realmente faz uma pontuação até muito boa esse que eu tô na minha mão aqui fazendo essa gravação, que inclusive não é das melhores, é o Moto G4 Play um celular de 2016, porém bem de entrada naquela época e ele já fazia uma pontuação de 36 mil no AnTuTu já esse daqui já faz 281 mil, então é realmente um celular muito mais robusto né? Bem melhor que o Note 8, mas ele tem aquela questão de ser um processador MediaTek mas é um MediaTek de ótima qualidade né? E realmente eu utilizei o meu celular, testei as câmeras, fiz tudo e tal e não vi diferenças né? Não vi nada impactante em relação à temperatura então muito do que a galera fala acaba não sendo realmente do jeito que a galera exagera né? E tá com bastante essa luz né? Mas eu espero que a minha luzinha aqui sirva né? Pra iluminar bem, porque esse celular não possui uma das melhores gravações longe disso né? Mas então vamos lá, inclusive ele foi aberto na loja pra garantir o funcionamento inicial né? Se tava tudo corretinho, então eu meio que já tenho a experiência inicial do celular né? Então aqui abrindo a caixinha né? Ele veio com esse negocinho, ele veio dentro né? Aqui ele vem com a chavinha de abrir e outras coisas né? Eu não sei se eu vou conseguir abrir com uma mão aqui, vamos ver Tem a chavinha pra você puxar o chip e tudo mais né? E tem algumas coisas ali da manual, essas coisas né? Vou passar pra cá Aqui você viu que tá assim, mas é lógico que eu já abri e tentei colocar de novo tá? Dei até uma amassadinha de leve, mas é lógico que o seu não vai vir assim né? Então, deixa eu puxar aqui né? O coisinho Ah rapaz, aí ó Isso daqui foi porque eu já tive que guardar de novo né? Eu preferi garantir o funcionamento lá na loja Então tá com umas marcas de dedo, isso é normal Eu coloquei uma película de vidro tá? Saiu 20 reais a mais Eu preferi fazer isso já na hora né? Porque é um gastozinho que valeu a pena mais do que eu querer colocar depois né? Eu não vou conseguir tirar o celular com uma mão Vou tirar assim E galera, ele é um celular realmente muito grande Como você pode ver, ele já tá com a capinha Tudo isso já foi inserido na loja Ele tem aqui uma película Tá? Esta película também não vem com ele tá? Ele só vem com esta película de plástico aqui né? A capinha né? A película de vidro eu já coloquei lá na loja No momento que eu fui colocar E desbloqueando o celular ele é muito bonito Ele tem uma tela IPS E galera, eu vou ser sincero pra vocês mano Eu não vejo problema nenhum tá? A não ser que você for muito Muito rígido em questão da Da qualidade da tela tá? Eu sei que tem a AMOLED Que é muito boa também Mas eu vou ser sincero assim Se de repente for um celular que entrar na sua faixa de investimento A tela eu garanto pra vocês que não vai ser problema nenhum Ainda mais considerando que eu saí de um G4 antigo Pra um celular desse então E também uma tela pequena né? Agora você querer uma tela de ótima qualidade vai mais no caso do monitor né? Porque não adianta nada você ter Full HD né? Quer dizer, vale a pena você ter Full HD num celular Que já melhora muito a qualidade Do que as vezes você ter um HD Ou as vezes ter um AMOLED mais simples e tal Se bem que de qualquer forma o AMOLED é melhor Mas eu garanto que a diferença não vai ser tão impactante Porque o celular da tela é menor né? Agora num PC mesmo Aí sim vai ser mais relevante tá? Eu não vou fazer configuração inicial Essa foi só uma impressão inicial do dispositivo né? Mas desbloqueando aqui tem essa HUD inicial né? Deixa eu até sentar aqui pra poder Ficar melhor de visualizar Esse celularzinho que eu tô gravando realmente não tem um foco funcional né? Não funciona muito bem esse tipo de coisa Mas eu vou ver se eu volto novamente né? Bem galera, então eu arrumei o foco né? Quando você adquirir ele Ele provavelmente vai vir assim normal né? Basiquinho Você vai fazer a configuração inicial O cara já fez lá na loja algumas das configurações Somente pra entrar na área de trabalho Eu até verifiquei aqui né? Abri a aba de temas e tudo mais Inclusive vou ser sincero pra vocês Eu não estou nem um pouco acostumado com esse sistema Porque é novo Quando eu peguei lá na loja ele tava com 48% de bateria Agora tá com 45% Então meio que nessa uma hora aí que foi Ele gastou só 3% tá? Tá na MIUI 11 Dizem que a MIUI 11 não tá sendo das melhores né? Porque ela tá com alguns problemas de bateria Daí eu só vou saber a longo uso desse dispositivo Mas são coisas que são resolvidas por atualizações de software Então mesmo que se tiver Vai ter com o tempo aí melhorando né? Outra coisa que tem Gcam e tudo mais Eu não fiz a instalação de nada O meu celular inclusive tá gravando O meu principal Olha aqui ó Tá tudo travado e tal Mas em geral essas foram as primeiras impressões desse dispositivo Lógico que o meu canal vai ter mais reviews Vai ter detalhes Porque você tá vendo que a situação tá feia aqui pro meu que tá gravando Né? Mas então é basicamente isso Eu vou trazer mais informações Mais detalhes Vou trazer teste de câmera Só que aqui vocês vão ter que acompanhar realmente o canal É só Qualquer coisa é só se inscrever aí né? Pra vocês ficarem atentos Vai ter mais detalhes Vai ter vídeo ensinando a instalar Gcam Ensinando a mexer Instalar aplicativo Configurar E por aí vai Nesse celular aqui Certo pessoal? Bom mas então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido só esse unboxing inicial Pra vocês verem o que conteúdo tem na caixa Inclusive vale ressaltar que vem um carregador só Que vem esse plug Tá? E aí De resto não tem muito nada além disso mesmo Não vem com fone essas coisas Se bem que eu não vejo utilidade nenhuma vim com fone Já que hoje em dia a maioria das pessoas compram fones ou bluetooth E aqui por dentro da caixa acho que não dá pra É mais difícil de tirar e tal Mas tudo bem Isso é o que importa já né? Bom então eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Desculpa essas mini travadinhas Que meu celular já tá torrando Meu G4 antigo e fraquinho né? Mas eu espero que já tenha sido satisfatório E esse vídeo que dê pra ter adquirido uma informação legal Beleza? Mas então é isso pessoal Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou e até o próximo vídeo Falou!